E nessa questão estatal de recuperação do dinheiro público, a importância do contribuinte devedor nesse processo e aproximamos o Estado do devedor. O Ministério Público Federal em Goiás se manifesta contra a censura no Twitter. O Twitter é uma rede social que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos. Em textos de até 140 caracteres. Hoje a rede conta com cerca de 500 milhões de usuários em todo o mundo. O Twitter se destaca pela rapidez com que as informações circulam na rede de computadores. A Advocacia Geral da União entrou na justiça contra o Twitter e outras três pessoas físicas, que criaram perfis na rede social para divulgar informações sobre blitzes policiais em Goiás. Além da exclusão das contas, a AGU quer proibir a divulgação no Twitter de qualquer informação sobre operações policiais. O MPF pediu a extinção do processo, sem resolução do mérito, alegando que o pedido não é útil em termos práticos, já que uma decisão favorável ao pedido não impediria que os criminosos migrassem para outra rede social. O MPF alega ainda que seria uma restrição exagerada ao direito à informação. O Jornal da Justiça vai para uma rápida pausa e daqui a pouco você vai ver.